O cânhamo, uma planta do mesmo gênero da cannabis sativa, que apesar de ser do mesmo gênero, é de outra espécie. Uma variação da cannabis ruderalis tem apenas 0,3% da substância psicoativa da maconha, o THC. E tem propriedades bem diferentes, sendo considerada a maconha industrial. Comparada ao algodão, a cultura do cânhamo ganha, e de longe, sendo uma produção muito mais sustentável. É uma matéria-prima renovável, biodegradável e reciclável, além de ser mais barata e muito mais rentável para o produtor. Em termos de fibra têxtil, o cânhamo permite produzir muito mais do que o algodão ou o linho, usando a mesma quantidade de terra e muito mais resistente do que essas culturas. Há cerca de 8 mil anos antes de Cristo, já eram feitas roupas, cordas e outros artigos têxteis com a planta. Arqueólogos encontraram objetos de cerâmica feitos a partir do cânhamo, datados de 10 mil anos antes de Cristo. Infelizmente, a planta caiu em desuso por ser associada à maconha, sendo então coberta de tabus, tendo seu cultivo proibido e perdendo espaço para as fibras sintéticas, como o poliéster, que é mais barato e com um marketing muito mais forte. Nos últimos anos, depois da flexibilização da legislação em países como China e Estados Unidos, a planta voltou a ser usada em larga escala na indústria têxtil, alimentar, de beleza e de remédios. Uma planta ecológica desde o plantio. O plantio de cânhamo industrial é considerado uma cultura regenerativa, porque a planta tem a capacidade de crescer e se desenvolver usando pouca água, além de ser muito mais resistente a pragas, quer dizer, sem a necessidade de pesticidas. Também é uma plantinha pouco exigente. Cresce rapidamente, em torno de 90 a 100 dias. Pode ser cultivada da semente até a colheita. Com uma resistência a vários tipos de solo e clima. Estima-se que 80% dos solos férteis no Brasil podem ser usados para o seu plantio. As raízes do cânhamo são profundas e com isso ajudam a manter o solo úmido e a evitar a erosão. Quando cultivada, a planta ajuda a sequestrar o carbono da atmosfera. Cada tonelada de cânhamo produzida equivale à remoção de 1,63 toneladas de carbono do ar. Melhor ainda, os produtos feitos do material mantêm esse carbono preso, evitando que voltem para a atmosfera. Os tecidos da planta do cânhamo. Antes de mais nada, vamos lembrar que as cordas e as velas dos navios usados pelos colonizadores das Américas eram feitos de cânhamo. Outra curiosidade é que a primeira bandeira dos Estados Unidos também foi feita usando o material. Ou seja, a resistência dessa fibra é indiscutível. Quando vira tecido, essa plantinha tem uma longa lista de atributos positivos e é naturalmente resistente aos raios ultravioletas que causam o câncer de pele. Muito mais resistente ao sol, não desbotando ou se desgastando. Sendo 5 vezes mais resistente do que o algodão em termos de usabilidade. Com longa durabilidade, absorvendo melhor o tingimento, demandando menos tinta e menos processos. Os materiais feitos com cânhamo não retém muito a umidade, inibindo assim o desenvolvimento de micro-organismos, sendo quase um anti-alérgico. Um negócio bom para todo mundo. O cânhamo tem alto teor de canabidiol, o CBD, substância com grande potencial medicinal e terapêutico que já é reconhecido. Alguns remédios feitos a partir da substância já são legalizados. O óleo de cânhamo pode ser convertido em biocombustível, cuja queima é menos poluente em relação aos combustíveis fósseis. Além da produção de biodiesel com sementes e caule da planta, a parte fibrosa pode ser usada para fazer versões quimicamente semelhantes às da gasolina convencional. As sementes do cânhamo ainda são uma resposta interessante para a nutrição. Elas são consideradas um superalimento, sendo fonte de proteínas completas de origem vegetal. Essas supersementes contêm 21 aminoácidos, 9 dos quais o corpo humano não consegue produzir. O óleo de cânhamo fornece todos os aminoácidos essenciais. Precisamos de educação e informação para acabar com o tabu. A liberação da produção no Brasil ainda gera discussão, pois esbarra em tabus, preconceitos, na forma como a sociedade vê a maconha. A legislação brasileira tem uma única exceção, o uso medicinal dos derivados de cânhamo e canábis. Atualmente, há um projeto de lei 399, de 2015, em tramitação na Câmara, que prevê a legalização do plantio de canábis para fins medicinais e industriais. A eventual aprovação daria espaço para empresas solicitarem ao governo o plantio de cânhamo para fabricação de cosméticos e têxteis. Mas sabemos que essas coisas levam tempo e debate. Por enquanto, é preciso investir na educação e na disseminação de conhecimento. A canábis e o cânhamo são plantas sensacionais e generosas que podem trazer inúmeros benefícios às pessoas e ao planeta. Então, liberdade à planta! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma